Salve, pessoal! Bem-vindos ao canal Bete Moraes, Bete Casa e Bitinga, capital nacional do bordado. Você que não conhece a gente ainda, não é inscrito no canal, se inscreva agora pra você não perder nenhuma novidade toda a semana. Toda semana vídeo novo no canal. Então já curte, compartilha nosso vídeo e já começa aí a seguir a gente. Olha só, esse cobre leito, gente, todinho no linho, eu tenho ele nos três tamanhos, no padrão, casal padrão, casal queen e no super king. O super king é aquele grandão de três metros, difícil de achar. Olha o artigo, ele é todinho aqui, olha, a parte de cima no linho, você consegue usar dos dois lados, se você tiver enjoado o linho, você vai virar e vai usar esse tom aqui, olha. Esse é um castor, um tom escuro, mas ele é maravilhoso. Acompanha dois portas travesseiros e o cobre leito. Gente, esse aqui é uma coleção nova da Cortex, então aproveita adquirir o seu agora. Eu tenho ele nessas quatro cores, olha só. Tenho ele nesse tom aqui de azul, ele é um azul puxado pra jeans, olha que lindo. Todos eles vão nessa embalagem, os travesseiros não acompanham, é apenas o cobre leito com os dois porta travesseiro. Olha, a embalagem dele é quadradinha, olha, esse tom de cru, esse tom a gente chama ele de corlinho, é um tom cru, tom neutro, né? O mais neutro que tem deles. E tenho ele no cinza, então são essas quatro cores, o castor, o azul, o cinza e o cru. O valor dele, gente, que é o melhor. Super, super bom o preço. O casal padrão, R$ 208,50, o Queen R$ 225,00 e o Super King, que é o de 3 metros, R$ 284,30. Gente, às vezes você pode falar, ah, mas esse é muito caro. Gente, esse produto, ele é muito bom, é um artigo de primeira, então é um produto que você não vai comprar hoje e vai estragar daqui a um ano. Isso aqui você vai enjoar de usar, o gato pode subir em cima, esse aqui não puxa pio, você pode estar com aquele probleminha de pé rachado, unha lascada, que não vai ter problema, ele não vai sair assim enroscado no seu pé quando você levantar, você pode dormir em cima dele tranquilamente. Então, isso aqui, preço em bete casa. Aproveite, peça o seu pelo nosso WhatsApp. Se você não tiver querendo gastar tudo isso agora, temos outros valores de cobre leito mais em conta. Então, entre em contato, peça o seu catálogo, veja tudo que a gente tem na loja e faça a sua compra. O nosso WhatsApp aqui embaixo, para você já mandar a sua mensagem, mandar oizinho para a gente. Lembrando que estamos em Ibitinga. Ibitinga é a capital nacional do bordado. Rua Daniel de Freitas, número 607, no centro da cidade.